O misterioso cavaleiro de gêmeos foi derrotado por Shun, e Yoga libertou-se do domínio que o aprisionava, do golpe outra dimensão. Yoga foi parar na sétima casa, a do cavaleiro de ouro de libra, conhecido por todos como o mestre ancião. Lá, Yoga reencontrou uma figura do passado. Camus de aquário? O que faz na casa de libra? Não deveria estar protegendo a casa de aquário? Estou aqui para impedir você. Yoga, você tem que parar com isso. É uma ordem minha. Eu... eu temo que não possa fazer isso. Neste caso, não tenho escolha a não ser deter você à força. Não posso. Você me ensinou tudo o que eu sei. Nunca poderia enfrentá-lo. Você ainda está agindo como uma criança. Mas agora vai ter que me enfrentar como um homem. O... o quê? Não... Mamãe... O navio da mamãe está afundando. Vejo a minha mãe se afastando de mim. Até o fundo do mar. Mamãe... Mamãe... Silêncio. Eu apenas livrei você. De sua maior fraqueza. Desse seu incessante lamento. Pelos que já morreram. Apesar... De você ser o meu mestre. Pagará por isso. Minha única resposta É simplesmente lutar. Esse pequeno cosmo Não vai conseguir me derrotar. Lutem. Ninguém tem o direito De tirar a minha mãe de mim. Então, você está pronto, Yohga? Achamos? Prepare-se para enfrentar a fúria de um homem que perdeu a mãe. Yohga, livre-se de suas emoções tolas. Você quer... Que eu me esqueça da minha mãe, é isso? Não, não posso. Eu nunca poderia esquecê-la. Que diamante! Esquise de gelo! Eu sinto em seu coração. Muito amor de sua mãe. Mas também muito ódio por mim. Essas emoções mantêm você afastado demais do Cosmoás. De todo o cavaleiro de você. Camus. Não posso mais me obrigar a lutar com você. Yohga, Chega dessas ideias infantis. Um inimigo está diante de você. Até que você entenda isso, Seus beigos gélidos nunca vão me ferir. Eu preciso seguir em frente. Por a terra. Você é capaz. E por meu domínio. Carro-se do discurso. Provou a aurora. Ataque! Ataque-se! Vencedor! Mamãe. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. É só o que tem? Se lutar contra um cavaleiro de ouro, Será derrotado. O resultado é óbvio. Não vou mais perder tempo. Vou acabar logo com isso. Ame isto. O golpe mais poderoso de aquário. Execução, Aurora! Esse... Cosmo... Não... Não pode ser! Seia, Sentiu também? É. O Cosmo de Yohga Explodiu de repente. Então... Sumiu completamente. Ah... Ah, não. Não pode ser! O Yohga tá morto! Me perdoe, Yohga. Sabe... Em vez de deixar que matem você... Quis cuidar disso pessoalmente. Afinal de contas, eu sou seu mestre. E este esquife de gelo... Nunca vai derreter, Yohga. E por toda a eternidade... Seu corpo ficará dentro dele. Nunca vai perecer. Mesmo que sua alma suba aos céus... Seu corpo ficará nesta casa vazia... Para sempre. Adeus. Yohga. Seia e Shiryu chegaram à quarta casa... A casa de câncer. Chegando lá... Os dois cavaleiros encontraram uma luz misteriosa... Sobre inúmeras máscaras. As máscaras eram os rostos dos mortos... Nos massacres... Do Cavaleiro de Ouro Máscara da Morte de Câncer. Shiryu viu rostos... De mulheres e crianças naquelas máscaras. Shiryu, tomado por raiva... Manda Seia seguir em frente. Ele queria... Confrontar Máscara da Morte sozinho. Está vendo todos os rostos que preenchem a casa de câncer? Matei cada um deles pessoalmente. Seus espíritos estão condenados a vagar na casa de câncer para sempre. São símbolos da minha vitória... E troféus do meu grande poder. Você entendeu, moleque? É por isso que me chamam de Máscara da Morte. Você chama isso de símbolos de poder? Em nome dos cavaleiros. Eu, Shiryu... Vou derrotar você agora. Está certo, Shiryu. Me lembro do nosso confronto nos Cinco Picos. Hoje você vai se aventurar pelo Praezep, o túnel para a eternidade. E descer até o próprio inferno. Tome isto! Ondas do inferno! O que é isso? Meu sangue de dragão ferve... Para derrotar você! Vamos terminar. O que começamos nos Cinco Picos Antigos de Rosan. Lutem! Enxergando? Então, aqui é o Praezep? Shiryu. Prepara-se. Vão mandar você para o mundo dos mortos. Lutem! Mas... quem são essas pessoas? Aqui? Aquele será mesmo? O Nioga? Não pode ir pra lá. Esse grupo está indo para o mundo dos mortos. Se entrar... Essa voz... é a Saori? Mas como... Eu vou conseguir fugir desse lugar? Você deve ouvir, Shiryu. Ouça a voz tentando salvar-me. Shiryu! 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 Por favor! Proteja o Shiryu por mim. Salve o Shiryu! Shiryu? Você é meu! Você é meu! Você é meu! Não sabe nada, senhor! Como se considera cavaleiro de ação? Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Os Frutos do Treinamento Por favor, Deus. Proteja o Shiryu por mim. Não machuque! O Shiryu! Estão chamando a alma do Shiryu de volta do Praezep. É a garota dos Cinco Picos. Aí está você! Sou uma garota! Pare! 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 Aquela garota... Ela se importava muito com você. Quer saber, Shiryu? Devia me agradecer. Agora você e ela podem ficar juntos na morte. Máscara da Morte! Máscara da Morte! Eu nunca senti tanto ódio de alguém em toda a minha vida! Eu não terei por você nem um pingo de misericórdia! O quê? Não pode ser! Esse Cosmo de Shiryu está mais poderoso do que o de um cavaleiro de ouro! Cada gota do meu sangue está fervendo agora! Você... Já enfureceu demais o dragão! Vá em frente! Vá em frente! Ataque-me com todo o Cosmo que tiver! Nunca vai causar um golpe letal em mim! Pois uso a armadura de ouro! A mais poderosa do mundo! Não! A minha armadura de câncer! Ela se removeu totalmente! É o poder dos cavaleiros de ouro! Foi corrompido pelo mal! Agora sua armadura! Rejeita você como cavaleiro de ouro! Mas... Por mais desprezível que você seja... Meu orgulho de guerreiro... Não me permite! Não vou ferir um inimigo indefeso! Agora... Nós estamos... Iguais! Vamos resolver isso apenas com o poder do Cosmo! Máscara da Morte! Máscara da Morte! Você me irritou pela última vez! Não ouse brincar comigo! Não tenho! Tô lido! Acaba de perder a única chance que tinha de me derrotar! Em um confronto de Cosmos... Meu poder de cavaleiro de ouro sempre vai triunfar! Você me irritou! Talvez o meu próximo... Ainda não supere o nível de um cavaleiro de bronze! Quem... Combate o mal, eleva-se forte! Além do de um... Cavaleiro de ouro! Mesmo por um só instante, pode acontecer! Quanto mais as ondas do inferno atingirem você... Mais sua alma vai ser dilacerada e mandada para outro mundo! Ela será condenada a nunca mais voltar! Você ganha, Shiryu! Eu vou decidir isso! Isso não era... Não... Esse Cosmos é um gaste! Vencedor! Você não é digno de usar a armadura de ouro! Os frutos do treinamento Shiryu! Shiryu! Shum! Espere. Alguém está... falando diretamente com o meu cosmo. Essa voz... Mestre! Mestre Ancião! E a Shunhei? Ela está bem? Que bom. Obrigado, Mestre Ancião. Hã? Shiryu! Você não... consegue me ver agora? Consigo. Recuperei a visão. Eu me lembro... do Mestre Ancião dizendo... Sua fonte de vida é seu cosmo. Se o elevar ao limite, ele pode curá-lo... de qualquer ferimento ou doença, milagrosamente. Que ótimo, Shiryu! A batalha contra a Máscara da Morte... deve ter levado seu cosmo ao potencial máximo. Obrigado, Shum. Agora, vamos. Seia, com certeza. Já está lutando na Casa de Leão. Tá! A YES. A Excel... ... A less.. A CID, A Morte... A Morte. E aí.... A Morte.